Gosto quanto vou brincar na rua Gosto quanto encontro meu amigo Gosto quanto a mãe do meu amigo Me oferece uma bolacha de água e sal Gosto de bolacha sem açúcar Gosto de bolacha sem recheio Gosto de bolacha sem perfume Gosto do que é normal A bolacha de água e sal É uma coisa natural É para que não faz mal De qualquer marca é tudo igual Quando a gente está meio enjoado Quando a gente está passando mal Quando a gente fica ferreado Bolacha de água e sal Quando a minha avó era criança Quando a vida era sempre igual Lá na roça acordava cedo Para comer bolacha de água e sal Quando o meu avó era criança Veio do navio de Portugal A viagem ficou na alegrança Só com o meu avó é criança Só com a minha bolacha de água e sal Simplicidade do trivial Se um dia você for lá em casa Pra brincar comigo no quintal Vamos combinar um piquenique Pra correr muita bolacha Jogo e sal Jogo e sal Jogo e sal